Todo ouro que chega aqui na nossa oficina, nós trabalhamos diretamente com a refinaria, ele vem para o Sedex, ele vem com nota, com procedência, e aliança de casamento, todo mundo já sabe, nós trabalhamos aqui com um símbolo, né? Nós trabalhamos com ouro puro, nunca foi usado. Esse é o verdadeiro ouro, ouro, 24 quilates. Aqui já com a liga branca, eu já coloco o ouro, o ouro puro, com 75%, já tenho o cálculo ali dentro. E esse é o processo também de, já com o próprio fio, nós cortamos as duas alianças, preparamos as duas alianças já juntas, soldamos. Esse aqui não é banho, é para ativar a liga branca, nós trabalhamos com uma liga especial. Esse é um ativador de metais que ele vai ativar, ele vai limpar todas as pureças. Esse aqui é um líquido, são vários metais juntos, concentrados, tem ródio, tem vários, ele não é banho, ele vai puxar tudo ali. Pode ver que a aliança já ficou meio escura, né? E agora já vamos dar uma paládio, né? Que tem junto com a liga do ouro branco. Esse é um banho de paládio, né? Que ele vai ativar. E agora eu estou pulindo. Um processo de banho normal, jamais a pessoa podia pulir. Aqui nós estamos pulindo para dar aquele brilho lindo. E aqui nós escrevemos a mão, garantimos todo o trabalho, né? Que é ouro, a liga, tudo. E voa lá, aliança pronta. Muito bonito. Lindo, 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 lindo. Essa aliança foi confeccionada por nosso amigo Ulisses de São Paulo. Ulisses, obrigado meu amigo pela oportunidade de confeccionar aqui. Como todas as nossas alianças, até agora, graças a Deus, nessa semana, bastante trabalho também de aliança. Para vários cantos do país. E é assim que é o nosso processo. O ouro é comprado na refinaria, né? Chega aqui puro, praticamente. A gente transforma a liga em 18K. E fazendo todo o trabalho. E antes disso, eu sempre, né? Eu peço para Deus me abençoar, minhas mãos. Abençoar o destino dessa aliança. Porque a aliança, ela é o símbolo do casamento, né? Primeira coisa que a pessoa vai casar, ela vai comprar a aliança. Para identificar, ali a pessoa está usando, que a pessoa é casada. Então, é um símbolo. E aqui eu peço a Deus abençoar minhas mãos. Abençoar esse casal. Abençoar esse trabalho em si. E é assim que eu faço. Então, por isso que eu compro direto na refinaria. Vem para mim puro. A gente transforma na liga. Eu não compro ouro aqui na porta. Porque eu tenho uma filosofia, né? Que casamento é uma coisa para sempre. E geralmente, pessoas horríveis. A maioria dos joaliriam. Compra o ouro na porta. A pessoa vende lá com casamento destruído. E ali vai derreter aquela aliança, cara. Fazendo um novo casal. Cara, isso aí eu sei que não tem nada a ver. Mas eu sou um cara bem superstioso. O que eu não quero para mim. Eu jamais vou oferecer isso para as pessoas. Então, por isso que eu trabalho direto de lá. Vem com a nota. Vem tudo com procedência. É um pouco mais caro, sim. Mas aqui eu estou com a minha consciência tranquila. Tá bom? Obrigado pela oportunidade. Que Deus abençoe, cara. A sua vida. Está infinitamente junto com a Vanessa. Oi, William, querido. Bom dia. Tudo jóia? Amigo, eu fiquei muito feliz. Quando eu vi as alianças ontem. Eu cheguei à minha casa bem tarde da noite. Pouco depois das 11. Então, por isso, estava bem detonado de sono. Não comentei nada. Ainda fui trabalhar mais um pouco antes de dormir. E aí, falei assim, vou gravar amanhã. Para o meu amigo lá. E agora, gravando aqui para você. Para informar que recebi as alianças. Direitinhas. Lindas. Muito obrigado. Fiquei muito feliz. É especialmente significativo para mim. Que elas tenham sido feitas por você. Agradeço imensamente pelo par. Pelo trabalho que você dedicou ao par. E também pela cartinha lá que você escreveu. Muito bonita. Muito bonita. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado. Deus te abençoe também, amigo. E também, naturalmente, a sua família. Eu não sei se você fez algum vídeo ou coisa assim. Mas se você tiver feito, eu vejo hoje mais tarde. Deixo um comentário. E é isso. Fiquei muito feliz mesmo. Estou muito feliz. Ela, minha menina, já sabe que as alianças chegaram. Eu vou fazer o pedido a ela somente ao final do ano. Mas, quando nós tirarmos a foto, eu compartilho contigo também. Mais uma vez, muito obrigado. Deus te abençoe. Estou muito feliz mesmo. Muito, muito, muito feliz. Muito feliz. Muito obrigado, amigo querido. Fiquei com Deus. Um grande abraço. Ótima quinta-feira. Deus ilumine você e o seu ofício. Parabéns, amigo. Valeu. Grande abraço. Tchau, tchau. Tamo junto. Muito obrigado. Que Deus abençoe a sua vida, a sua carreira, o seu relacionamento. Enfim, muito obrigado, meu amigo. E qualquer dúvida, eu estou aqui. Tá jóia? Bom, forte abraço. E fiquem com Deus. Até mais.